Que vai haver um mover na mente dos pregadores e dos pastores que acreditarem nesta palavra O meu Deus vai colocar uma espada nova nas mãos deles e uma espada nova na boca deles E as mensagens que vão vir a partir de hoje, da vida desses homens e mulheres de Deus Vai trazer um renovo sobre a igreja Porque eu não estou pregando para uma igreja Eu estou pregando para a igreja A igreja que creio eu não vai provar a morte A igreja que vai ser arrebatada Não sei se você tem a mesma fé ou pode comungar da mesma fé que eu Eu creio que a maioria dos que estão aqui dentro não provarão a morte Estarão em suas casas, nos seus lares, nos cultos, no trabalho, nas estradas E ouvirão o toque da trombeira E acontecerá aquilo que o apóstolo Paulo pregou na carta aos tesalonicenses Que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu Com a larinda e voz de organjo Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nossos que ficarmos vivos seremos transformados E arrebatados seremos E estaremos para sempre com o Senhor dos ares O Senhor Jesus deixou estabelecido na sua palavra alguns parâmetros Ele não vem buscar uma igreja de qualquer forma Ele não vem buscar um grupo de pessoas que passam horas depois do culto Com uma língua maior do que a minha gravata Do lado de fora do templo Falando mal de quem prega, de quem canta Não! O meu Senhor não vem buscar uma igreja frívola, vazia Uma igreja que passa a maioria do culto observando as pessoas pela roupa, pela aparência Não! O meu Senhor não vem buscar um povo que passa horas na frente do espelho Mas não consegue passar minutos ajoelhados na sua presença Não! O meu Senhor não vem buscar um povo que ao entrar no culto dobra os joelhos E ao invés de orar, ficam batendo papo com os irmãos do lado Se existe uma força que nos põe de pé Não é o grito da música Não é a voz roca do pregador Não é o sopro ou jogar do seu paletó O que mantém essa igreja de pé ainda é oração Ainda é falar com Deus Eu quero convocar nesta noite, talvez no final desta festa Pelo menos meia dúzia, não preciso de muitos Porque avivamento nunca começa com uma multidão Avivamento começa com meia dúzia de gente louca De gente que não está mais satisfeito com as coisas que estão vendo e vivendo Eu quero convocar nesta noite uma multidão de homens e mulheres que entendem a minha linguagem Que creem que Jesus Cristo pode ressuscitar Aquela igreja de antigamente Aquela igreja que trazia sobre nós a alegria de entrar nesta terra E então eu comecei a perceber que existe um estado que está entre a vida e a morte Mas não é nem a morte, também não é nem a vida E isso está acontecendo no nosso meio, meu grande líder, em minha filha Estamos vivendo numa igreja, pastor, que está em coma Ela tem pernas, mas ela não caminha pelo evangelismo Ela tem braços, mas ela não consegue erguer a mão para adorar a Jesus Ela tem olhos abertos, mas não contempla mais a visão divina Ela tem boca, mas não consegue mais adorar o nome do Senhor Ela ouve, mas não esforça essa Eu tenho pregado para mortos que caminham Para verdadeiros robôs, eu te contando respeito Eu não aguento mais pregar para ciborgues Porque a maioria dos crentes por onde eu tenho caminhado parece ciborgues Vocês sabem o que é um ciborgue? É a mistura de um ser humano e um robô Ele não tem sangue nas veias, ele tem fios elétricos É como se tivesse um programinha, você aperta a pessoa, ela acorda Você diz, levanta a mão, ela levanta Abaixa, ela abaixa Senta, ela senta Vira para a esquerda, ela vira Vira para a direita, ela vira Se finge morta, ela cai no chão Não é isso que Jesus Cristo espera de um culto como esse Eu quero um culto igual da igreja de Corinto Eu quero um culto onde o pastor seja obrigado a falar no público Calma, todo mundo pode profetizar Só dá espaço, um de cada vez Porque é muito profeta Eu quero uma igreja viva Eu não aguento mais chegar na igreja Os irmãos até para dar a paz do Senhor muda Chega e fala em ó Nem a paz do Senhor dá Chega Essa não é a igreja do arrebatamento A igreja do arrebatamento não se envergonha do evangelho de Cristo Porque ele é poder de Deus para a salvação De todo aquele que nele crê Se tem uma igreja viva Faz um barulho para acordar o estado inteiro Se o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar Se o meu povo não orar Eu não posso sarar a sua terra Mas se o meu povo clamar, orar Eu ouvirei do céu Eu chamarei a sua terra PontoGideões.com.br